...rejudicada, muitas outras dificuldades, essas coisas todas. Porém é a vez de Andressa Jardim do Rio Grande do Sul. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí o desfecho da apresentação da Andressa Jardim, outra a ter problemas no aparelho arco. A gente sempre costuma dizer na ginástica artística...